Boa noite minhas princesas, eu tô passando por aqui gente, a imagem não tá boa porque eu tô deitada aqui no quarto, eu tô deitada na rede e como eu tô fazendo com a câmera frontal né, como frontal ela precisa de muita claridade e aqui tá só com a luz né, aí não tá dando, e ainda tá ó colocando a rede né, aí fica mais, ainda fica um pouco escuro, mas dá para vocês verem, eu vou ser rápida viu, é só porque eu fiz aquele pedido né, que eu pedi a vocês para quem pudesse me ajudar né, eu ia deixar o meu Pix e eu era, pedi me ajudar com até um real eu falei, eu não pedi quantia né, nenhuma, mesmo sabendo que o material de construção ele dá na faixa de 7 mil reais, mas eu vou fazer o seguinte, não porque hoje eu recebi um comentário, e o comentário que eu recebi hoje, a moça dizia assim, eu vou te ajudar, mas eu quero ver, aí eu não sei porque que ela quer ver né, eu não entendi, porque o problema do teto da minha casa, no dia que caiu e tudo, tudo, porque já caiu várias vezes, meu marido amarrado com arame, tá tudo amarrado com arame, então eu já postei, se você não viu, eu não vou falar seu nome, porque eu não gosto né, de tá falando o nome das pessoas, mas se você não viu minha princesa, tá no vídeo, procura o vídeo que eu botei assim, eu acho que eu escrevi assim, gente me ajuda, o teto da minha casa tá desabando, acho que foi isso, porque na hora eu fiquei tão assim né, apesar de ter esse problema né, de depressão e tudo, qualquer coisinha, eu fico muito nervosa né, aí quando eu, quando eu vi aquilo tudo caindo e pensei até que ia quebrar minhas coisas, como eu já falei para vocês, eu gosto muito de casa assim, arrumadinha, minha casa é simples, é um duplexinho simples, pequeno, mas eu gostei assim, arrumadinha né, de comprar coisinha de vidro, copo, essas coisas, gosto de arrumar, e na hora eu pensei que iria quebrar tudo né, porque quando eu vi aquela pancada caindo tudo, ainda bem que meu marido chegando da igreja, bem na hora, e ele correu, foi chamar o irmão dele para segurarem, para não cair tudo né, assim, aí eles foram amarrar, eu tenho as fotos do meu marido pegando, amarrando com, é, com arame, eu vou colocar no Instagram viu, para vocês verem, meu Instagram é arroba ateliê da Margarete, e o vídeo tá aí, o vídeo você procura, você que diz que quer ver, eu não sei o que é que você quer ver, se você, se você, ó, qualquer um aqui achar que o pedido que eu fiz, a vocês, eu quero dinheiro para alguma outra coisa, não é verdade, porque eu não gosto de mentira, eu não gosto dessas coisas, o que eu falei, é pura verdade, tá comprovado, é apenas para fazer o forro da minha casa, porque agora vai começar o inverno, gente, olha, isso começou num jogo, num jogo de futebol ano passado, em que um rapaz, um desses rapazes né, que tem problema, não quero falar o que é, mas vocês sabem, ele jogou uma bomba em cima da minha casa, e de cima da minha casa, aí a bomba quebrou as telhas, e quebrou o forro, aí eu fui, comprei as peças para forrar, porque o meu forro é de PVC, só que quando o rapaz colocou as peças, aí elas não deram certo, porque ele disse que não tem mais peças da mesma largura, não são mais iguais, aí ela ficou assim, estourando né, e daí para frente, elas não seguraram mais, mas também aqui do quarto, também tá tudo amarrado com arame, se eles quiseram tirar foto, posto no Instagram, não tem problema, agora eu acho o seguinte, eu não sei o que vocês querem ver né, o que vocês quiserem ver é só dizer, eu quero ver, porque assim, eu até, eu já estava me programando assim, quando estiver construindo, eu vou gravar e vou mostrar né, para elas, como realmente eu estou construindo, porque eu não preciso estar mentindo, gente olha, eu ganhei um tripé, foi 300 e poucos reais, eu não pedi, eu nunca pedi dinheiro a vocês para me comprar um tripé, nunca, apenas eu fiz um vídeo, nem pensando nisso, mas eu fiz um vídeo mostrando o meu, até ali, e aí a moça que me deu, ela viu, uma senhorinha, uma senhorinha abençoada, ela viu que eu não tinha tripé né, para gravar, eu gravava num tripézinho bem pequenininho, sendo uma caixa, então ela pegou e mandou o dinheiro para comprar o tripé, eu fiquei muito agradecida por isso, então gente, o que eu pedi a vocês, foi uma ajuda, e eu não disse que eu queria tanto dinheiro, tanto, tanto não gente, eu falei até assim, que eu tinha 80 mil pessoas, que se desse um real, nem era, nem tinha nem necessidade disso, né, de 80 mil reais, dava, compraram uma casa, eu não quero ter uma casa para morar, gente, eu não preciso não, eu apenas pedi ajuda a vocês, sabe por quê? Eu tenho vocês como uma família, vocês sempre que comentam, dizem, ah, eu te amo, eu gosto muito de você, ah, eu gosto de ver você, ah, eu gosto de pensar com você, você me faz bem e tudo, eu já fiz muito trabalho, que aprendi com você, tudo isso, então, para mim, é uma família, né, aí, eu acho, eu achava assim, que se eu, porque eu já vi, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vi uma mulher fazendo um pedido, eu não vou falar o nome dela, Deus me livre, porque aí eu seria até processada, ela, ela é uma cantora, ela estava pedindo ajuda para uma casa, casa, para uma piscina, casa enorme, ela faz uma piscina dentro de casa e deram, agora é assim, as pessoas dão para os ricos, né, mas para quem é pobre, que precisa, as pessoas não dão, acham que a gente está pedindo, não sei por quê, porque eu não sei o que essa minha seguidora quis dizer, que eu vou, eu vou lhe ajudar, mas eu quero ver, eu acho que ela quer ver a construção, eu vou, eu vou gravar, né, e vou mostrar a construção para vocês, só que, também, se não quiser ajudar, não tem problema, não, eu vou fazer de qualquer forma, eu tenho um Deus que eu tenho certeza, que se uma porta se fecha aqui, a outra se abre ali, porque o meu Deus, ele é capaz de fazer isso, né, eu já falei, gente, olha, meu esposo não trabalha, meu esposo tem problema de coração, meu esposo só cuida mesmo da igreja e dos irmãos, o trabalho dele é só esse e não, ninguém recebe dinheiro daí, e aqui eu trabalho, e outra coisa, quem me ajuda, meu filho, isso aí eu já falei várias vezes, eu não vou dizer assim, ah, eu estou passando fome, não, Deus me livre, eu nunca passei fome assim, agora, né, depois que eu comecei a trabalhar, já passei antes, necessidade, como eu já contei no meu vídeo, quando eu tinha criança pequena, que eu fiquei sozinha, que eu passei por muita necessidade, eu sofri muito, sofri muito, muito mesmo, mas eu já contei também, não adianta mais estar contando aqui, eu nem quero relembrar mais isso, né, mas, ó, eu luto, eu faço tudo, eu passei dois dias agora fazendo um curso, porque no final desse curso, se der certo, a prefeitura vai fazer um empréstimo de 3 mil reais pra gente, só que esse empréstimo, eu não vou poder comprar material de construção, porque esse empréstimo é só pra mim colocar no meu trabalho, porque eu vou ter que prestar conta com a prefeitura, do que eu vou comprar pra vender, que no caso é tecido, linha, essas cores com que eu trabalho, então eu não posso tirar 10 centavos pra me cobrar uma telha pra minha casa, eu não posso, então, é isso, gente, eu quero dizer pra vocês, que eu tô passando por aqui só pra dizer a vocês, que eu pedi mesmo, pedi, e eu peço mesmo, sabe por quê? Porque mil não dá, mas não dá, sabe, tem alguém, tem aquele que Deus toca no coração, que ajuda, gente, né, então, é isso, o que vocês quiserem, se vocês quiserem me ajudar, pode ter certeza que vai ter uma prestação de contas, eu vou mostrar tudo pra vocês, que eu não sou um golpista, não, eu sou uma serva de Deus, e eu trabalho, e vocês veem o meu esforço todo dia, eu tenho 59 anos, todo dia, eu me levanto 5 e meia da manhã pra trabalhar, gente, eu não faço só o vídeo, não, eu trabalho pra vender uma coisinha ali, outra aqui, e vocês sabem como as coisas tão difíceis, principalmente aqui no Ceará, que no Ceará as coisas são muito difíceis, muito difíceis, o povo do Ceará tem muita gente pobre, tem muita gente rica, mas os ricos não são pobres, não, porque aqui é muito difícil, esses últimos 4 anos que nós passamos, foi 4 anos de coisas difíceis mesmo, tinha dia que meu filho ligava pra mim, que é o tamanho, você tem o que comer, e eu dizia que é o meu filho, graças a Deus, tem o que comer, então, é assim, eu só queria deixar bem claro que se vocês, forem me ajudar, pode ter certeza que vai ter uma prestação de conta, viu, eu vou prestar conta com vocês, então, minhas princesas, boa noite, viu, que Deus abençoe a todos, eu queria só deixar bem claro isso, porque eu não tô pedindo dinheiro aqui pra, pra joia, pra me arrumar, até que eu nem gosto muito dessas coisas, vocês veram que eu sou simples, eu sou simples, desse jeito mesmo, dificilmente eu vou ao salão, eu lavo meu cabelo em casa mesmo, é assim, eu vou ao salão, eu vou ter uma festa, gente, vai ter uma festa, eu vou ao salão pra não arrumar, porque também, né, mais cabelo, se for, eu faço tudo em casa, pra não gastar, só a pessoa que eu trabalho e sei o preço do meu suor, né, trabalho doente, tenho fibromialgia, né, tenho depressão, tem um monte de coisa, mas eu trabalho com amor, e eu, pra mim, eu acho muito bom trabalhar, gente, eu não tô aqui a cama de trabalhar, não, eu só fiquei assim um pouquinho, porque essa pessoa disse que quer ver, eu entendi assim, que ela achou que eu tava pedindo, não sei pra quê, porque no vídeo que eu pedi, vocês até ouviram que quebrou um negócio aqui em cima, que eu gritei, né, na hora, estão quebrando minhas coisas, porque o rapaz velho vai tirar as medidas, e com a trena, ele bateu numa, foi até o que ganhei, uma bonierezinha, a bonierezinha era até bonita, antiga, de vidro, e ele bateu e quebrou a tampa, e eu até gritei assim, porque eu me assustei, eu não gosto que quebre nada, não, então, gente, é isso, viu, beijo pra todas, eu quero dizer uma coisa, eu amo vocês, viu, de verdade, de verdade mesmo, tá, obrigada, e até segunda-feira.